No segundo bloco do nosso programa, vamos até a Praia da Costa, vamos conferir o Campeonato Brasileiro, o Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. O Márcio Laporte tá na bola. Vem daí, Laporte! Pelo segundo ano consecutivo, Vila Velha é palco do Brasileiro do Vôlei de Praia. E duas feras estarão presentes nas arenas de Vila Velha a partir do dia 19 de setembro. Aqui estão nossos medalhistas olímpicos, medalha de ouro, treino aqui em Vila Velha. Então, estamos muito gratos pela parceria com a Confederação Brasileira de Vôlei, também com o Banco do Brasil, no sentido de repetir Vila Velha. Ano passado disseram, não se faz em capital, mas Vila Velha é a capital mundial. Esse ano falaram, não se repete a cidade. Tivemos o privilégio de ver repetida a etapa em Vila Velha. Então, a cidade abraça essa etapa, tapete vermelho, seguramos com as duas mãos. Será a primeira etapa do circuito 2019-2020, que é a preparação para a Olimpíada de Tóquio. E assim como diz todos os atletas que aqui passam, aqui é um local charmoso, é um local que todo mundo gosta. A areia é uma areia similar a todo o circuito mundial. Então, assim, está de parabéns. E Vila Velha, muito mais ainda. Tem que parabenizar a cidade de Vila Velha, o prefeito Matos Filho. Sim, a importância, são sete etapas. A primeira está sendo aqui. Então, isso demonstra, primeiro, que a cidade está organizada, que essa bela paisagem, que é a Praia da Costa, que vai ser o circuito. E é o quê? É visibilidade para os estados por santo. Vai ser uma festa imensa. É uma prévia já dos atletas que vão estar representando o país para Tóquio ano que vem. Então, vai ser um privilégio receber essa primeira etapa aqui em Solos Capixaba, na Praia da Costa. Compareça. E mais um grande evento acontecendo em Vila Velha, na cidade de Canela Verde, agora na Praia da Costa, na Laporte. Com um detalhe, Ferreira Neto, ninguém conseguiu esse feito de Vila Velha. E ontem o prefeito Matos Filho exaltou esse feito. Qual seria? Não se repete etapas e, principalmente, não faz etapas fora de capitais. E Vila Velha foi premiado, porque tem um medalhista olímpico, Bruno Schmidt, e o prefeito ficou muito feliz. Parabéns a todos os envolvidos nessa grande etapa que começa no dia 19 de setembro. Parabéns, parabéns à administração do prefeito Max Filho, valorizando, apoiando o esporte amador e também o futebol profissional, São Roberto. Parabéns a todos os envolvidos nessa grande etapa que começa no dia 19 de setembro.